E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Por duas coisas. Uma é que eu vou buscar o meu carro daqui a pouco, o Audi R8, que a gente mandou trocar a cor dele. Quem tá acompanhando aqui o canal, tá ligado que eu pedi pra envelopar o Audi R8 de dourado, eu pedi pra deixar o meu Audi R8 de ouro, e daqui a pouco eu tô indo buscar ele. Essa é a primeira notícia boa. E a segunda é a seguinte, cês tão ligado que eu coloquei esse verde metálico aqui na CB1000, né mano? E ficou tipo assim, bem bonito, ficou muito legal, eu achei top demais ser mancado esse verde metálico. Deu um destaque na moto assim, é uma cor espetacular, não tem o que falar, eu acho que combinou muito com a moto. Só que eu tô pensando aqui o seguinte, esse verde aqui já tá faz um tempinho aí, né mano? Ele já tá aqui já faz bastante tempo. E eu tava pensando em mudar essa cor aqui também, afinal a gente acabou de mudar a cor do Audi R8, vai vir dourado, vai vir na cor de ouro. Então eu pensei de repente mudar a CB1000, já que a gente mudou a cor do R8 e também da XJ6, que no caso essa daqui é a XJ6 que eu acabei de comprar, é uma que eu vou sortear pra vocês lá no meu Instagram. Por que não mudar a cor da CB1000 também, né? Pra ficar tudo de cara nova. E falando nisso rapaziada, essa XJ6 aqui já tá sendo sorteada lá no meu perfil do Insta. E pra você participar é bem simples, basta você ir lá na foto em que eu tô com essa XJ6 e seguir as regrinhas que tão lá. Tem que seguir um pessoal e comentar na foto e pronto, você já tá participando e pode ganhar essa XJ aqui de graça. Mano, já pensou ganhar um XJ desse? Eu acho que é a vontade de muita gente, né? Então corre lá na minha foto que essa XJ6 aqui pode ser sua. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma volta com vocês aqui na CB1000 pra gente discutir aí qual que pode ser a nova cor dela. Tem várias opções que podem ser a nova cor e eu quero a ajuda de vocês, né? Afinal o comentário de vocês me ajuda muito nessas escolhas. E por isso a gente vai dar um rolezinho aqui agora, mano, de CB1000 pra gente escolher a cor nova dela. Porque eu acho que eu vou mudar, mano. Eu acho que eu não vou deixá-la verde assim, não. Eu acho que a gente deve colocar uma cor nova nela pra ver como é que fica, né? Afinal, mano, a CB1000 é uma motona, uma moto zera. E ela merece esses cuidados. Ela merece aí, ó, essas mudanças aí um pouco, né? Vamos dar uma ligadinha nela aqui? Primeira partida do dia. Ó o barulho dela, mano. O barulho dela é monstro, né? Célope. Ó o banco dessa moto, mano. Bom, sem mais delongas, vamos sair daqui, vamos dar uma volta, vamos acelerar essa nave aqui agora. E vocês vão me ajudando aí a escolher uma cor nova pra ela. Afinal, a gente tá mudando tudo. Quem sabe ela envelopa até essa caminhonete aqui, né? Eu acho que não vou fazer isso só porque eu tô tentando vender elas. Não faria também. Mas, vamos decidir aqui então qual que vai ser a nova cor da CB1000. Bora lá comigo. Let's go! Quando o assunto é escolher uma cor, acaba sendo um pouco complicado, né? Porque cor, mano, é um negócio assim que várias pode acabar ficando bonito, né? E a primeira cor que veio na mente, assim, pra trocar esse verde, galera, foi o dourado. O porquê o dourado, tá ligado? O R8 tá sendo envelopado de dourado, né? E provavelmente vai sobrar um pouco de adesivo. E eu pensei, de repente, em envelopar a CB1000 da mesma cor que é o Audi R8. Eu não sei, mano. O que vocês acham, rapaziada? Eu acho que assim, mano. Eu acho que ele ia ficar louco, hein, mano? Eu acho que ia ficar bem legal. Ela tá pegando o tamanho do cachorrão, mano. Eu acho que ia ficar bem legal ela no dourado, hein, rapaziada? Ia ficar chave, hein, mano? Tipo, meio que ia combinar com o R8, né? Ia combinar com o R8. E ia ficar bonito pra caramba. Ia ficar, tipo, muito bonito, né, mano? Verde, já tá o verde. Então, tem que pensar em uma cor que sai fora da casinha do verde, tá ligado? E o dourado foi uma cor, assim, que eu achei que ficaria mais top, mano. Tipo, é a primeira opção, né, rapaziada? Outra opção que eu pensei que ficaria legal também é um azul, né? De repente, um azul bebê. Tipo, um azul assim, bem clarinho, sabe? Não sei. Eu acho que ficaria top também. Um azul assim, bem clarinho. Eu acho que ficaria legal. É uma dúvida, né, mano? Não sei se o azul também ia ficar tão top assim quanto o dourado. Eu acho que o dourado é disparado, né, rapaziada? Eu acho que o dourado é um dourado para a CB1000 da mesma cor do R8, mano. E ia ficar um negócio assim, show de bola, né, mano? Ia ficar um negócio assim, meio que exclusivo, tá ligado? Porque dali até para tirar uma foto um do lado do outro. Douradão, tá ligado? Ia ficar louco, hein, mano? Ia ficar louco. Outra cor que eu pensei aqui, de repente, poderia ser um laranja, né? Um laranjão. Já que a CB1000, ela é agressivona. Primeira coisa que eu notei aqui na hora de andar com ela aqui, foi porque eu não tenho andado muito com ela nos últimos dias, andando mais com a XJ, né? Eu tô andando mais com a XJ. E eu notei que ela é bem mais alta que a XJ, tá ligado? Agora que eu fui dar uma reparada. Quando você anda muito tempo com uma moto, na hora que você pega outra, você dá uma estranhada, tá ligado? E na CB1000 eu notei isso de cara, velho, na hora que eu subi nela lá em casa. Como o banco dela, assim, é mais altão e tal. Então eu acho que uma cor agressiva na CB1000, combina mais com o estilo da moto, tá ligado? E o vermelho, mano, quer dizer, o laranja, é uma cor assim que ficaria chamativa pra caramba, né? Ia ficar bem chamativo e ficaria top. Não sei se tão top quanto o dourado. O dourado, mano, é uma cor zica, né, velho? Uma cor zica. Eu ainda não vi o jeito que tá ficando o Audi R8, o jeito que ele tá, né? Ele tá praticamente pronto. Eu só vi a parte do capu. O resto eu acabei não vendo muito, né? Eu acabei nem ficando lá olhando os caras fazerem pra não atrapalhar. E, mano, vai ficar coisa de louco. E a CB1000 também, se colocar essa cor, vai ficar chave, rapaziada. Então, eu tô na cruel dúvida aí, mano. Tô numa dúvida que eu vou te contar. Olha essa moto, mano. Essa moto é muito forte, rapaziada. Ó, o controle de tração me deu uma bloqueada aqui. Essa coertada que deu é o controle de tração, mano. É tipo assim, ó, maluco. Vai devagar aí, maluco. É tipo isso. Não vai dar grau não, rapaz. É, mano. Essa moto é zica, mano. Eu sei que ela com outra cor, rapaziada, ia ficar um negócio de outro mundo, né? E, tipo, só vocês mesmo pra poder me ajudar nessa, mano. Só vocês mesmo. Deixando aí no comentário aí o que vocês acham. Qual cor que vocês acham que ficaria legal. Tem outras cores aí também. Se vocês quiserem deixar como sugestão, eu vou aceitar. A princípio, eu pensei nessas aqui que eu falei no vídeo, né? Essas cores aqui são cores bem bonitas. São cores, assim, que ficam bem legais. E, por isso, eu quero a opinião de vocês aí. Eu sei que eu acho que eu vou mudar a cor dela mais uma vez. Afinal, não vou trocar a CB1 agora. Não vou vender ela, né? Tentei vender esses dias atrás aí. Acabei arrumando só dor de cabeça. Então, acho que eu não vou vender ela por enquanto. E, mano, é uma moatona, né, velho? É uma moatona que precisa dos... Aí! Nossa! É uma moatona que precisa dos cuidados, né, rapaziada? Porque eu vou te contar, mano. Isso aqui é um foguete, mano. É um foguete. Então, deixa aí nos comentários qual cor que vocês acham que ficaria legal aqui na CB1000. Douradão, azul bebê ou laranja? Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês. Então, capricha. Já corre lá no meu perfil do Instagram. Participa lá para poder ganhar o XJ. E é isso, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! E é nóis.